Olha gente, na última partida eu perdi um vídeo sensacional, porque zoei muito, entendeu? Então hoje eu vou jogar sério. Cagou uma rodada sensacional mesmo. E o partido acabou de falar que vai ganhar do Vilhena de novo, porque ele não aguenta mais ganhar do Vilhena. Nossa, isso foi muito de graça. Mentira, Vilhena, eu te amo. Só porque o Vilhena tá no outro time. Desculpa. Revancha aqui, mano. Vou meter aqui ó, Vilhena no FPS é boi. Precisamos proteger o container biológico. Fortifique a sala. Bora levar pro pessoal as paradas. Nossa, o Vilhena podia ser o nosso Troia, né mano? Podia, né mano? Vilhena de Troia. Vamos, vamos, vamos puxar o Vilhena pra esse Troia. Mas não sei se é ele não, mano. É ele, é ele, é ele. É ele, é ele. Aham. Olha no T.S. Acho que ele tá no T.S. Já pode parar de se preocupar com as granadas. Não, eu falei pra ele colar no T.S. Ah. Permanecer na área de operação. Cinco e contando. Censou o acadíaco ativado. Os inimigos localizaram o container biológico. Caralho, Pedro. Aí sim, mano. Já matou os rascis já, mano. Essa barota acho que é muito boa, cara. Nada, ele nem vem pra cá. Censou o acadíaco ativado. Você perto de mim não dá certo. Vai faísca, né mano? Vai faísquinha. Certeza. Certeza, mano. Pode durar isso na hora. Ele não consegue se concentrar, mano. Posição. Dispositivo posicionado. Tu viu o que? Tô ouvindo um rapel, mano. Ah! Vamos ver se consigo marotar alguém aí. É? Ah, não deu. Puta, eu falei que não ia zoar. Morreu por Vilhena. Morreu por Vilhena. Ah. Começou assim no log e mandou pra ele. Mas é ele mesmo? Não é ele. Ele não tem dois N e dois A. É ele. É ele, mano. Parece que tem outro aqui na lista. Não, é dois N e dois A, velho. Ele mudou pra ti. Ah, ele mudou. Você morreu, Drizzi? Sei lá, tava vendo aqui se era Vilhena mesmo. Caralho, Drizzi. Caralho, granada aí, Beto. Nossa senhora. Tô caro na janela. Vem a vida, o... É ótimo. Porra, essa daqui dava pra ganhar muito fácil. Foi muito boa. Eu miei muito Vilhena, velho. Vilhena, tipo, se você xingar a mãe dele, ele morre. Vilhena de Troia. Vai ser muito engraçado se ele metesse um Vilhena de Troia aí, mano. Vai ser muito bom. Sensor ativado. Eu falo que estão em cima de você, creio eu, querido. Ah, então. Preparando o sensor cardíaco. Viver o pulso ou lixo, né, mano? Esquerda, eu não falo que na janela da esquerda. Nossa, meu Jäger tá como? É, teu Jäger tá fudendo o time, porque ia pegar no refém essa granada. Ah, é refém? Não, é biohazard. Ah, então, besta. Banheiro, né? Fica, fica tranquilo. Caralho, tá quebrando tudo, velho. Identifiquei algum inimigo na cozinha, como assim? Eu tô olhando a janela, hein, velho. O cara vai entrar e vai comer os seus dois. Não, tem como olhar na janela. Eu tô olhando o banheiro ali. Olha a janela. Ó, marquei alguém aí, querido. Ó, tô marcando alguém aí, em real time. O cara não sabe de onde não. Ah, mano. Como assim, velho? Ó, batatão, batatão. Já passou, querido. Já tá na esquerda. Olha que batatão. Olha que batatão. Eu só vou falar que a única pessoa que matou alguém nesse ano fui eu, hein. Nossa. Mas vamos jogar sério, na moral. Olha o Vilhena zoando a gente. Cucla dos hacker. Ah, não. É o Vilhena mesmo? Ah, não. É. Ah, não. Oh, yeah. Ah, não. Acabou a brincadeira. Manda pra ele, manda pra ele. O troféu do Log é tão bonito. Encontre a localização do container biológico. Ai, caralho. Caralho. Não é em cima. Acho que é... Garagem. Caralho. O container biológico foi localizado. E não... Não tem Thermite. Nunca tem Thermite. Esse time aqui, mano, é o pior time aqui do planeta. Quem tá me encostando aqui. É o time mais desunido. A gente não consegue chocar. Não. Eu nunca tinha visto drone tão de perto, velho. É... Não, mas a gente não consegue levar nunca uma parte da série. Eu fico indignado com isso. Às vezes dá até um pouquinho de raiva, sabe? Eu vou ficar olhando lá em cima, hein? Tem ninguém de Thermite, mano. Às vezes querem me fuder, né? Não, esse time é muito lixo. Caralho, volta a jogar de Thermite, mano. Na moral. Ó o Pedro, ó o Pedro. Ó o Pedro. Eu tô metendo o SWAT ali dos caras. Sabe nem o que tá fazendo. Ó o Pedro. Eu meti o SWAT. Sete e uma. Gente, eu posso tomar aí, mano. Você vem todo. Deixa eu falar que não mudou bem, mano. Tô aqui criticando, mas eu nunca deveria ter criticado. Fiquei uma lenda. Eu não sei vocês, mas eu nunca critiquei. Opa, vileninha. Opa, vileninha. Opa, vileninha. Toma de cluster preparada. Defoldo munição. Tô aqui. Tô aqui nisso aí. Calma. Ha, mas tem um cara aqui. Te trouxe um cara ali da porta da garagem. Eu vou então ter que dar a volta porque eu não consigo pegar. Opa. Relaxa aí que eu vou abrir caminho. Sabe aí, Gris. Peraí, peraí, peraí. Ah, time, vamos deixar os amiguinhos brincar também? Porra. Pode ficar no meu carrinho ali, né, mano? Olha, agora eu gostei de ver, hein, Drizzy. Já tava com saudade do bugzinho. Vou até fazer depois dessa. Não. A legenda... The Legend is back. Protegei a área, né? Ai, gente, como esse joguete é engraçado, né? Ai, ai. É o melhor dos James, cara. Que menina tá sozinha, cara? Alguém mete aí. Melhor clã de hackers do Brasil. O que é? 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 Meu Deus. Pedro, sério? Eu coloquei os dois, cara. Caralho, sério. Vamos trabalhar, Cris. Acho que a vida é o quê? É só ficar jogando The Jofade Clans aí, mano? Teamwork zero, velho. Incrível isso. Pronto aí. Ah, mirei a Ashe, mas não matei não, hein, queridos. Vou até tirar a cara daqui porque eles vão jogar no pre-fight nessa porra. A claridade não vai me deixar ver. Eu amo quem joga o Hawking na frente da janelinha ali, mano. Ó, tem termite, hein. A diferença de nós, os caras são unidos. Pô! Opa, querido. Tira a cabeça daí, rapaz. Não vai dar... Vamos ter termite? Não, foi, acho que o Twitch ou... Sei lá. Ter termite não. Em cima de mim, tá na cozinha, tá na cozinha. Estarinha. Olha, eles vão terminar. Tá, mano, eles meteram dois téticos aqui. Aqui não tem ninguém. Quem está ali? Tinha. Oh! Tava aqui e desistiu. Vai, Pedro, que eu te ajudo. Tô olhando a câmera da cozinha aqui. Fica no cantinho que eu vejo pro lado que ele vai vir. Tô olhando a escada aí, ó. É só se passar. Eles desistiram da garagem, mano. Impossível. Cara, não faz sentido os caras desistirem da garagem a essa altura do jogo, mano. Acho que o termite morreu. Morreu não. Eu não matei o termite, mano. Ó, pegou o rapel, tá indo pro último andar lá. O... O estéril acho que matou. É, pode ser. Pedrinho, não tô mais olhando a câmera, não. Mas tinha cara atrás de você, Pedrinho. Naquela porta ali atrás de você. Você quebrou lá fora, ou é, estéril? Não, não sei quem quebrou essa porra, não. Pedrinho, mandou cair atrás de você. O que a gente viu, o cara vai puxar atrás de você aí, ó. Da onde você veio mesmo. Posicionando escudo balístico! Tem cara ali? Eu não sei de onde tá vindo, mano. Foi você que atirou em mim ou no fato, ou não? Eu não sei. Ó, eles mockaram lá, ó. Lá fora, lá fora. Eles mockaram lá, eles mockaram lá. Até que eu vou jogar a minha smoke no meio dessa aí, ó. Porque o cara vai entrar nela. Em cima, em cima, Andrés, em cima. Ô, Pedrinho, na esquerda aí, na esquerda aí. A bilhar. Sai daí. Vou recuar. Eu vou olhar aquela porta que você tava olhando, né, Seren. Cuidado em cima, lá na garagem. É, a Ashe primeiro. Caiu na torpe da Frosch, não caíram, não? Foi a Ashe primeiro. Não caiu alguém na torpe da Frosch, não? Eu peguei alguém na Frosch, peguei. Tá. Aqui, ó. Ah, o Vilhena aqui, sujo, velho. Tava lá atrás do carro de polícia de Glass. Ele tá lá na garagem ainda. Não dá cara na garagem, não dá cara na garagem, não. Não dá cara na garagem, não. Tá aberta a garagem? Não, ele tá na... Ele tá naquele buraquinho, velho. Nossa, eu vacilei. Ah, meu Deus. O Vilhena tá jogando essa bagaça, mano? Olha o nível que ele tá já. Ó o Vilhena, nível 30. 29. Tá correndo em cima de mim aqui na cozinha. Gente, cuidado aí na porta da garagem, hein, mano. Eu tô ali na porta do... A porta que tá pra fora da academia ali. Será que sobrou nessa porta? Tava na cozinha esse tarinho. Ele destruiu a câmera na hora que eu abri. Ah, mas espera vir, velho. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nossa, eu dei muito tiro neles. Ó, 10 segundos, gente. Só atira a cara. Só atira a cara, tira a cara, tira a cara deles. Não, não. Só segura no fax, só segura no fax. Não, não. Recua no fax, recua mais no fax. Demo. Boa. Inimigos falharam ao proteger o container a tempo. Vitória aliada. Como que você mandou comigo que chocou tão rápido? Pensei que era merda. Ah, eu vou de termite, vai. Vou quebrar o galho da galera. Ah, deixa que eu vou. Vai, vai, vai. Daqui pro pai. Dá pro pai. Boa. Dá pro pai. Nossa, isso é tão errado. Aí vai ser lá na... Vai ser lá em cima. Isso dá uma cadeia. Dá uma cadeia. Dá uma cadeia. Dá um monte de coisa da cu. Em cima. Ou não? Em cima, em cima, em cima. Saia de construção. Em cima, em cima. Estão fortificando a sala de construção ali. Não sei pra que. Guarda as crianças. É, guarda as crianças. Caralho. Caralho. Ah, foi todo mundo pela mesma escada. Faltam 10 segundos. Nossa, olha isso, mano. Ficamos 15 segundos olhando pra essa tela, bosta. Vamos pra vocês são lixos. Não, é um terreno bem bonito, ó. Hashtag Team Videna. Localização do container biológico desconhecido. Olha as marotadas aí, queridos. Deve ela aqui, ó. Revolta o munição! Estou bem nervoso. Fácil, vai na janelinha aí, na iPad ali. Errei o carrinho. Puta, meu carrinho prendeu, mano. Puta. Segurei isso ali. Segurei. Não faz nada não. Vamos entrar pros dois lados juntos. Claro, carinho. Aqui tem. Recarregando a explosão. Recarregando a explosão. Recarregando a explosão. Ah! Quase morri. Ah, sorte. Tem cara mirado na janela. Ah, morri na janelinha. Matei um e morri. Miei dois. Porra, no fax. Gravado, velho! Ai, tem bagulho. Peraí, Pedro. Vou jogar um granadinho aqui. Ai, tem fio. Não dá, não dá. Tem bagulho. Joguei, joguei. Sobe, sobe, Pedro. Sobe, Pedro. O que é isso, Pedro? Defenda o container. Ele é na porta, Pedro. Não sai, não sai. Fica só manalhando a porta. Atividade inimiga. Inibire a ameaça. Defenda a sala. Proteja o biocontainer. Continua aí, Pedro. Ae. Boa. Caralho, os caras se mataram? Sério? Uhum. Pô, eu tava em primeiro. Só falta... Porra, eu tava em primeiro, seu filho da puta. Nenhuma rodada se destruíram. Não mata ninguém, porra. A mineira é pesada demais. Ai, caralho. Ah, tô chateado, mano. Tá em primeiro, porra.